O mapa trance do Black Ops 2 agora está no Custom Zombies do BO3, e ficou muito bom o resultado porque eles fizeram uma versão do Dark Eater, por isso nesse vídeo nós iremos jogar esse mapa, se você tem dúvida de como jogar é muito simples, baixa o mapa pela Steam pra você jogar no seu BO3 de PC, e você precisa do T7 Patch, que é um patch pra você melhorar a performance do seu Black Ops 3, e você precisa colocar o nome Dalek, beleza? Do jeitinho que eu coloquei ele no vídeo. No mais é isso, deixa o like, se inscreve no canal, e vamos pra gameplay. Vamos que vamos, Transit de Black Ops 3, ok bro? Galera, essa minha voz, como eu já disse pra vocês, ela tá meio zoada, minha garganta tá zoadaça, mas eu não queria deixar de gravar pra vocês, né, eu tenho que gravar, e esse mapa já tava na lixinha dos mapas que eu queria ter jogado, tá bom? Então, como eu disse pra vocês já, ok bro, como eu disse pra vocês, esse mapa, ele é um mapa que tava em desenvolvimento já, mas parece que deu um BO lá entre quem tava desenvolvendo o mapa, e aí pegaram o projeto andado, ele ainda não tá totalmente concluído, tá? Mas, enfim, trouxeram aqui o mapa Transit. Quem explica melhor nesse, no vídeo, um pouco mais sobre esse mapa, e eu recomendo você assistir, é o vídeo do Mudinho, tá no canal dele, que ele chegou a jogar esse mapa e gravar ele também, tá? Bom, a gente vai fazer a nossa gameplay hoje aqui, e vamos que vamos, começamos bem demais, e vou falar pra vocês que eu gosto bastante do feeling dessa pistolinha aqui, tá? Acho bem interessante o jeito que eles colocaram ela, e tem uma sirene me incomodando aqui, cara, tem alguma coisa que deu ruim nesse lugar. A gente tem o Speed Cola, precisando ligar energia, é engraçado que o menu do jogo é muito parecido com o do Black Ops 2, né, ele é fiel ao Black Ops 2, Porém, ele também não deixa de lado o BO3, então a gente tem uns chicletes, eu acho muito legal que a gente tem um tempo de partida, pra mim são coisas que o Black Ops 6 deveria aderir, com certeza, mano. Bom, vamos eliminar você, grande abraço, valeu, falou. Ok, deixa eu dar uma esquivada aqui, só mais um. Nossa, a pistolinha tá gostosinha de jogar, cara, mas a gente vai ter que vazar daqui, ok? E a gente tá jogando com o Malton. Um dos personagens do quarteto trânsito. Ó, o Kabum, cara. Legal. Aqui a gente tem algumas coisinhas que dão referência ao Dark Eater, né, como, por exemplo, esses cristais, certo? E lá a gente tem alguma coisa dando ruim, lá, parece até um tiro de servo abissal, e pra cá a gente tem o teletransporte, que a gente vai tá interagindo pra poder sair dessa área, afinal, aqui a gente não tem muita coisa. Olha isso, véi. E aí, bro! Gosto muito dessa música, velho. Ok, galera. Bom, vamos que vamos. Agora a gente tá na região da Buzz Depot, como quiserem. Aqui a gente tem uma porta tradicional, a mesa de montagem onde nós montávamos a turbina anteriormente, né, nos passados não tão distantes. A gente tem uma shotgun ali que eu quero comprar bastante, se eu não me engano lá, M14. Tá, eu vou comprar a M14, que é melhor. M14. Tomara que seja... Ok. Cara, eu não sou tão fã dessa M14 aqui, tá? Esse som dela não tá legal, não. Não tá puro. Com certeza não tá puro. Parece que ela é uma arma muito melhor do que verdadeiramente ela é. Enfim... Olha como é que ficou essa área. A gente tem aqui as... A... Caramba, esqueci o nome daquilo ali, véi. Caramba, véi. Me deu um branco. Água-viva, rapaziada. Água-viva que tem no Dark Eater, né? Se a gente lembrar, por exemplo, das gameplays de Black Ops Cold War, lá tinha essas água-viva aí quando você entrava no modo Dark Eater. Né? Na dimensão do Dark Eater. Enfim, ficava desse jeito aí. Bom, essa área aqui o que a gente tem basicamente são... Regiões que a gente já conhece bem até. Então a gente vai tá comprando primeiramente o Quick E-Vive, porque é claro, né? Se der ruim, a gente tem alguma coisa pra nos ressar, mano. Certo? Ok. Vamos fazer aqui o rebuild. E o mapa tá meio bonito, tá? Eu tô jogando com o meu jogo praticamente no máximo, né? Não tô jogando em 4K. Mas na qualidade máxima aqui, eu posso aqui. Claro que dá pra dar uma melhoradinha. Mas ele tá bem otimizado, galera. Então, assim, tem mapas que eu jogo e eu sempre comento pra vocês quando o mapa é mal otimizado. Esse aqui ele tá bem otimizado. Apesar dele tá em fase de testes e tal, ele tá funcionando bemzão. Ok, deixa eu eliminar você. Vamos lá. E galera, agora com essa volta, né? Com esse vídeo, eu quero... Voltar agora a gravar os Custom Zombies, né? Pelo menos alguns Custom Zombies eu vou regravar. Tá? Eu vou tá aproveitando e gravando o Custom Zombies que eu já joguei aqui no canal. Se vocês gostarem da ideia, deixem nos comentários os Custom Zombies que vocês querem ver. Valeu? Vamos abrir essa porta, certo? Maravilha. Aqui a gente tem uma MP5. Opa, a energia tá limpa. Vamos abrir isso aqui, mano. Nossa, abri portas à toa. Beleza. Very nice, bro. Aqui a gente tem a... O Stamin' Up. Ok. O que tem pra cá? Portas. Portas. Beleza, aqui é a área externa da Bus The Pot. Tá? Pelo que eu sei, esse mapa tem outras regiões da Transit. Né? Você não tem o ônibus interligando tudo, mas você tem as áreas, o que é o mais importante. Querendo ou não, né, mano? A Transit é muito mapa do seu tempo, né? Ali da época do Black Ops 2. Pra adaptar isso pra codes atuais, não é uma tarefa... Eu não diria nem difícil, mano. Ou fácil, tá ligado? É uma parada meio que não vai... Como é que eu posso explicar isso? O que não faz muito sentido. Como assim, Fornic? Tá falando. Mano, a Transit, ela tem áreas ali, que são as áreas de rotas do ônibus, que são completamente inúteis. Então, tipo assim, o cara colocar isso no mapa de Customs Homens, ele vai ter que dedicar muitos recursos ali. Isso pode deixar o mapa mal otimizado, pode exigir muito do mapa, sendo que é uma área que não vai ser... Tipo, não tem o que ser explorado ali, entendeu? Então, o Transit é um mapa muito fragmentado, bro. É um mapa bem fragmentado. E acaba que ele é lembrado muito pelo seu ônibus e as suas áreas fragmentadas. Town, farm, buzz the pot, diner. Então, eu acho que trabalhar essas áreas é muito mais interessante do que tentar reconstruir o mapa inteiro, né? Querendo ou não, é o que muita gente espera. Beleza, vamos comprar esse MP5 aqui, vamos abrir essa porta. Ok, ok, ok. Que portinha fina essa aqui. Beleza, mano. Eu queria a casa 34U. Você não me falou que tinha aqui, né? Caraca, olha o carro enfiado na lava, brother. Que da hora que ficou isso aqui, mano. Bonito, tá? Eu gosto da temática desse mapa. Acho legal. Opa! Peça do ônibus. Legal, legal. Maneiro. Nossa, MP5 tá filé de jogar. Ela tá gostosinha de jogar, cara. Ué? Speed Cola de novo, mano? Agora eu não entendi, foi nada? O que esse Speed Cola tá fazendo aqui, mano? Bom, vamos eliminar os caras. Ok, bro. Ok, bro. Grande abraço pra vocês. Quase que eu fui de base aqui. E pelo que eu sei também, né, mano? Ah, não. Ah, cara. O que foi esse tapa? Onde você me veio, velho? Caramba, tinha um zumbi escondido ali atrás da placa, velho. E como eu tava falando, pelo que eu sei, a gente vai ter um boss mega supremo, super forte aqui nesse mapa. Vai dar trabalho, tá? Esse cara vai dar trabalho. Eu tô até com medo de encarar ele aqui. Ó, tem o Spawn Box aqui no meu lado. Faz o rebuild. Beleza. Reconstruímos a janela. Mano, vamos trabalhar o seguinte aqui, ó. Hum, não sei se esse daqui foi bom, hein. Ué, não consigo trocar de arma? Cadê minha arma? Ué, eu não consigo trocar de arma, mano. Eu perdi minha pistola. Ué? Não consigo trocar de arma, rapaziada. Será que por causa de eu ter downado eu fui punido? Ou é um bug, será? Deve ser um bug, mano. Vamos abrir essa porta. Beleza. Aqui tem uma outra área. Ok, moleque. Caramba, esse moleque aqui no meio do mato aqui tá muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Ok, lava pra todo lado. Ó, ônibus. Hã? Ó o bicho da transit aqui, mano. E aí, bro? Challenge. Toma a challengezinha dele. What? Clear the breeze. Não, não quero fazer challenge sua ainda, não. Não sei o que você vai me... Vai mandar pra nós. Caraca, gostei dessa box, hein? Gostei dessa caixa. O jeito que eles colocaram ela é meio curvada. Ela não tá retinha, tá ligado? Da hora, velho. Vamos comprar uma caixinha pra ver o que que dá aqui. Opa, escada do busão. Ô, louco, velho. Gostei. Vamos ver se eu não perco minha arma. Ué, agora eu não perdi. Beleza. Mano, as armas estão lindas, cara. Os caras literalmente trouxeram as armas do Black Ops Cold War. Ou Cold War. E ficou muito linda essas armas, cara. Que isso, brother. Queria muito poder inspecionar ela. Cara, que arma bonita, mano. Tá ligado? Ficou muito bom na ter... Na... No BO3 essas armas, velho. Caraca. Tô surpreso. Nossa, e eu não entendi nada agora, hein? Spaw de caixa. Spaw de caixa. Beleza. Tá ok então, né, mano? Não vamos reclamar. Bom, a gente vai ter que dar uma vazada com esses zumbis daqui. Deixa eu até fazer um crawler. Crawler, bro. Venha, venha, venha. Canalha. Desviou, velho. Beleza. Pega aqui. Caraca! Resistente, hein? Caramba, a granadinha minha também tá... Daquele jeitão, né? Jogando a frag igual. Um... Dois... Três. Ah, mano, tá atirando, velho. Tá atirando esse zumbi. Não é possível, cara. Deixa eu abrir o mapa. Deixa eu abrir o que dá pra abrir, né? Tem uma portinha pra cá. Dois e quinhentos. Amarga, viu? Ok. Ó, louco. Esse som não gosto muito, não. Porta. Juggernaug. Ó, louco. Very. Very, bro. Ó, louco. Fiz-me quatro. Link activated. Back a punch. Ó, louco. Só o casco. Tem que montar. Da hora, da hora. Deixa eu ligar você. Você tá me enchendo o saco. Beleza, rapaziada. Não sei ainda o que eu tenho que fazer exatamente. Mas o mapa é interessante, viu? Ok. Link. Teleporter. É linkar, né? Beleza, linkado. Beleza, o Pepe tem que montar o Pepe. As peças podem... Podem não. Estão aqui. Nice. Peguei as roletas ali. Ok. Tem que pegar todas primeiro pra poder montar. Pegar uma madeira, eu acho. E o topo da cabeça do pega-punch. Tá aqui também. Beleza. E tem um botão aqui, link core. Vamos linkar, não sei o que. Mas vamos linkar. Eu acho que é o Tepe, na verdade. Não sei o que. Tá maluco, Fornes? Vamos lá, rapaziada. Deixa eu eliminar esses caras aqui, mano. Pra o Jigger. Jigger bro. Ok. Vem não, vem não, vem não. Fica longe. Fica longe do teu pai, hein. Vamos lá. Caramba. Tem bastante gente aqui. Elimina. Headshotzinho, só distribuindo o HS. Gostei dessa arminha. Ela já é boa no Cold War, mas aqui ela tá gostosinha de jogar. 3-M4. Mais uma comando, né? Eita, bro. Não gosto desse som. Eita, preula! Que que é isso aqui, mano? Megaton, rapaziada. Beleza. We are not there. Beleza. Eu sei lidar com você, velho. Você não é um pesadelo, não. Joguei muito contra ti no Cold War. Então, tá tranquilo. Primeiro a gente deixa dois zombies pra deixar aquele cara lento. Deixa eu só confirmar. É. É a XM4. Ok. Rapaziada, pra eliminar esse cara agora vai ser um pouco trabalhoso, eu acho. Ô, louco! Não, mas que que é isso, brother? Que que foi isso, mano? Mano, que que foi isso, cara? Que ridículo, velho. Ah, não, brother. Que que é isso? Caraca, para aí, mano. Que golpe foi esse, rapaziada? Nossa, velho. Vamos lá, vamos ver quanto que vai ser de bala pra levar esse cara. Perdi meu Juggler, mano. Perdi meu Juggler. Não tenho ponto pra recuperar. Aqui, ó. Tô tentando me dar dano. Deixa eu enganar, irmão. Oi! Eliminei esse vagabundo, safado. Caramba, velho. Ganhei uma grana também, né? Tá valendo, tá valendo. Ganhei uma graninha boa. Ok, deixa eu eliminar um só. Correndo mesmo. Vamos liberar também o pé. Pô, mano, nasceu alguns zumbis aqui. Esses zumbis não estavam programados, né? É, o pé que a ponte não vai dar pra gente pegar ele agora, eu acho. Mas montar, pelo menos, eu acho que vai dar. Tá vendo? Falta uma peça ainda. Falta uma peça. Tá, teletransporte tá por milzão. Beleza. Peça, peça, peça. Não tem nada por aqui. Paia. Grande abraço pro senhor. Tá, não tem peça, mano. Será que eu não deixei nada passar? Um rebuild ali. Ok. Uma dessas caixas. Aqui, ó. A bandeirinha do pep. Beleza. Vou eliminar você. Eliminar você também. Vou eliminar todo mundo. Vamos virar esse roundzinho, né? A gente pode continuar daqui. Acho que tá tranquilo. Eu acho que agora eu consegui o pep. Se eu não me engano, foram três peças. Ou, é. Eu acho que foi três. É, ó. Craft, pack, a punch. Vamos fazer o nosso pep. Eu imagino que os inimigos que eu vou enfrentar vão ser bem fortes. Então, eu vou tentar pegar uma arma muito boa. Se for dar ruim aqui, eu colo ali no teletransporte. Gasto os milzão e vaso. Agora. Eu já vou fazer o pep nessa XM4. Né? Eu acho que é a melhor garantia que eu tenho pra enfrentar aqueles bosses. Faltou eu comprar o revive também, né? Vou ter que deixar pra depois. O revivezinho vai ser muito bom aqui. Salvou, né? Um mapa que você desconhece tudo. E um boss apelão que nem aquele. E esse não é o boss principal, pelo que eu sei. Pelo que eu sei, esse aqui não é o boss principal do mapa. Valeu. Tamo junto. Brother, tô com voz de locutor com isso aqui, véi. Vem, bro. Vem em mim, bro. Vem, bro. Ok, rapaziada. Tá tranquilo. Vamos fazer o 5K. A arma tá muito boa, véi. Muito boa de usar. Gostando. Ó o buzão buzinando. Tem que encontrar esse buzão, mano. Opa. Ó lá. Bom que não vem zumbi da direita. Já achei um bom lugar pra camping. Já achei um bom lugar pra campar aqui. Tem aquela porta que eu ainda quero abrir também, né? Vamos ver. Tá muito estranho. Não tem zumbi, mas não virou um round. E aí você sobe aqui e aparece uns aleatórios. Ó. Se tem alguma coisa aqui pra trás. Opa. Dead Short da Iquiri. Tá. Esse aqui é o Dead Short do Cold War. AK-47. Gostei, bro. AK. Gostei. AK. E tem o teletransporte daquela portinha. Bom. Eu só vou abrir, mano. Na hora que eu conseguir me garantir. Que susto. Meu pai do céu. Compra o revive. Vamos comprar o revive. Não sei qual que é esse mímico. Tá. Os caras colocaram o boss do Cold War. Achei a ideia muito boa. Porque, queiram ou não, o Cold War... Que começou com essa ideia de Dark Eater. E aqui o mapa tá se passando no Dark Eater. Então... Todo sentido faz ter esses malucos aqui. Agora o problema é... Se esse boss for forte igual o outro... Meu amigo, temos um problema. Obrigado que você é ruim. Muito ruim. Pega no Farms. Tá. Beleza. Foi eliminado sem... Sem muito problema. A gente tem quase grana pra fazer o nosso pega-punch. E a partir dali a gente continua. Eu quero muito que venha... Um Red Dot nessa arma aqui, tá? Na XM4. E é um Red Dotzinho bom. Nice e limpinho. Vai ser muito bom. É um desejo. Tá, vamos lá. Quer dizer, build. Bado de choque. Ok. Beleza. Galera, viramos mais um round. E agora eu vou partir pro meu pega-punch. Já tendo o meu digníssimo Quick Revive. Vamos ver qual que é a cama de pé pra esse mapa. Ok, bro. Beleza. Meio paia. Ok, veio o Sirigueijo. Mano, tomei aqui, tá? Tá, deu uma ferroadinha no pai. Malpite Diva, filho. Calma lá. Ele é meio lentão, mano. Isso é nice, tá? Isso é nice. Não gostei muito da camuflagem dessa arma não, tá? Camuflagem de Pepe aqui, nota zero. O cara... Ih, o Sirigueijo ficou preso lá. Ih, moleque. Preso na onde, paizão? Esse é o boss. Ih, o Sirigueijo. Tinha que tu era forte, irmão. Pendou na frente do Fornis. Que isso, Siri. A Siri falando comigo. Ô, Siri. E aí, Broly. Beleza. Mano, peguei um percozinho merda, tá? Não é bom... Quer dizer, não é nada muito apelão. Caraca, fiquei com medo desse caranguejão aqui, mano. Escorpião, Sirigueijo. Meu cara de Sirigueijo, velho. Beleza, Fornis. Mano. Eita, Broly. Cara, eu acho que dá pra gente pensar no seguinte. O nosso speed cola. Eu queria muito Double Tap, pá, mas... Eu não vi até agora a máquina dele no jogo. Então, eu imagino que por ser numa pegada Cold War, não vai ter Double Tap. Very nice. Então, mano, o que a gente vai fazer? Vamos direto no speed. O jogo não tá falando muito comigo? Não tá me dando sinais do que eu devo fazer? Então, vou fazer o que o coração manda. E o coração manda eu speed colar minha vida. Entendeu? Gostou, né? Ah, gostou. Ah, gostou. Comente speed colar no chat. Speed colar. Beleza, rapaziada. Bom, eu tenho o Muliki. Seria bem interessante comprar a caixa mais uma vez. Só que, como eu não quero ficar também enrolando no vídeo, eu vou abrir essa porta agora pra gente ver qual que é. E depois, tem que ativar aquele TP de mil pontos. Então, vamos construir. Belezinha. Ok, Bro. Onde é que tá o último zumbi? O mapa, ele é meio enrolado no spawn também, né? Talvez tenha a ver com a... Com ele ser o mapa meio que tá em preparação aí, em fase de construção, né? Mas, enfim. Tava falando da camuflagem de Pepe, né, mano? Não gostei muito dela, não, cara. Essa camuflagenzinha eu achei bem fraca, inclusive. Esperava mais, esperava mais. Poderia ser uma Dark Eater. Algo referente a esse cenário, né? O mapa em si é tão bonito. Por que a camuflagem do Pepe tem que ser tão feia? Então, talvez os caras não quiseram colocar, né, mano? Fica tudo muito claro, muitas cores, né? Não sei, vamos ver. Eu tô supondo que eu abri isso aqui, eu acho que vai ter boss, tá? Eu não sei porquê, mano. Isso aqui eu realmente não vi, tá? Eu sabia de algumas coisinhas e uma delas, acho que a mais spoiler, era esse... O seu caranguejo aí, ó. O seu caranguejo. O seu seriguejo. Beleza. Tá nice essa arma, tá? Foi uma baita de uma escolha ter feito pep nela. Ela tá me deixando tranquilo no jogo. Caraca, mano. Eu gostei do ícone ser os ícones de perks do BO2. Opa, minigun, minigun também foi muito boa contra aquele boss. Bom, cabeluzinho, vamos pegar, não pensa. Vamos ver qual que vai ser disso aqui, tá? Tá, TP. Vamos ver pra onde a gente vai. Nossa, brother. Diner zona. Eita. Não. Desculpa, mano. Ah, tá. Ele volta a gente pra cá. Olha a arminha que tem aqui. RPK por 2K, fi. Beleza, galera. Diner. Chegamos em diner. Cara, o mapa tá muito interessante, tá? Gostei bastante, mano. Isso aqui tá bem legal, de verdade mesmo. Tá bom demais. Os caras conseguiram dar uma revivida em várias áreas de uma forma bem orgânica, mano. Bem natural. Você vai jogando, você vai avançando na gameplay, vai experimentando as áreas. Relembrando. E elas não tão totalmente iguais, né? Elas tem algumas leves alterações. Mas que fazem todo sentido, né? Por se passar no Dark Eater. Muito bom, mano. Muito bom. Na moral mesmo, o cara que desenvolveu isso aqui tá de parabéns, cara. O mapa tá interessantíssimo. Inscrevavelmente. Você vê, baseado na primeira lei de Newton, a segurança tem que ter perdido. Qualidade de altíssimo nível. Tá maluco, velho. Bom, deixa eu dar uma explorada nessa área nova, né? Uma placa aqui que eu não sei pra que serve. Valeu, bro. Eu abri essa porta. Beleza. Beleza. Banheirinho clássico. Onde geralmente tem uma pecinha. Agora tem uma privadinha aqui, hein? Será que tem o bagulho lá da V-Huct? Não tem. Tá vazio. Tá lindo. Guardadinha limpinha. Ok. Odd Box clássico. Até a... Mano, as armas tão bem desbalanceadas, eu acho, tá? Tá muito forte essas arminhas, velho. Pô, a gente tá no round de 11. Sem double tap. E a MP5 tá dando um pau no zumbi, velho. Nossa, HK? 21, será? Ela mesma, velho. HK do BO1, mano. Caramba, brother. Mano, essa arma é muito da hora, velho. Caramba, muito legal, mano. Esse bagulho de ter armas que... A galera gosta, entendeu? De codes antigos e tal. Da hora, velho. Aqui passa. Dei ferrando! Dei ferrando, mano. Quase. Meu Deus. Quase. Beleza. Tá nice. Tranquilo. Bom, vamos dar uma explorada pra cá. Aqui tem a lava. Ok. Nem tô na lava, mas tô na lava. Entendi nada. Como é que é isso aqui? MP5K. MP5 do BO1, né, mano? Beleza. Então não é isso. Ah, tá, tá. Ah, beleza, mano. Os caras me retornam pra cá. Tá, legal a ideia disso, mas... Dá uma vontade, não dá, mano? Caraca, eu quero explorar, mano. Isso aqui é transit. Onde sempre deve ter algum mistério atrás de... Mas, ó. Legal que não é um PNGzão, cara. É mapa aqui, ó. Dá pra tu correr por lá. Só que o jogo te obriga, ele te volta com o TP, né? Legal. Da hora. Ó o motorzão do carro! Pega, fiote. Que isso? 75 cavalos. Pega. Bom, vamos entrar em diner, então. Finalmente. Ver o que tem aqui dentro. Portinha aberta. Per... Ok. Mano, essa música é muito boa, véi. Tararão. Pã, pã, pã. Ai, obrigado. Vocês são incríveis. O cara que desenvolveu esse mapa, ele é incrível. Obrigado, ó. Este é um dos melhores, se não o melhor, perk de Call of Duty Zombies, tá? Apenas. Ah, não gosto, não foi o melhor é aquele. Mano, senta e chora. Senta e chora apenas. Double tap é God Cheer, filhote. Que que é isso, cara? Um dos perks mais poderosos desse joguinho aqui. Não tem como. Como é que monta aqui, mano? Não dá? Ah, tem que montar... Tá, beleza. Nossa, mó. Que triste. Eu queria ver o que tem lá em cima. O que tem lá em cima? Não dá, véi. Não dá nem pra montar, ó. Tá bom. Não vai ter como montar. Não tem nada lá em cima, então. Imagino, né? Pode ser que num Stragzinho tenha alguma coisa. Outra coisa curiosa é que eu procurei alguma coisa sobre Strag nesse mapa. Eu não achei, mano. Mas não sei se tem a ver com ele estar meio que em produção ainda, né? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha tudo a ver. Ah, não. Olha o barulhinho. Barulhinho de coisa ruim. De coisa ruim demais. Beleza? Faz o 2K pra nós. Faz o 2K pra nós que o Double Tap vai nos ajudar nessa... O quê, mano? Não. É o mundo igual, pachada. Que droga, brother. Quatro perks é o teto. Aí deslike no mapa, tá? Aí deslikezinho no mapa. É só a Treyarch, que é mão de vaca, que faz isso com a gente, mano. Quem cria mapa de CZ não pode fazer isso, cara. Não pode, velho. É proibido, mano. Quatro perks? Não, velho. Nem o Cold War, pô. Cold War não é assim. O bagulho já caiu faz tempo. O cara voltou no passado, hein? Very nice. Virei o round aqui. Tá, tô triste que eu não tenho o Double Tap. Tá, muito triste. Tô com um moleque inútil e não consigo pegar o Double Tap, que é extremamente útil. Beleza. Mano, imagino que... Oi? Alguma coisa aconteceu aqui. Tá, 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 tá. Spawnou o vagabundão ali, mano. Seu serigueijo de novo, rapaziada. É o coisa ruim total, mano. Isso aqui vai ser pauleira enfrentar, tá? Ai, cara. Ele dá TP, velho. Vamos, desgrama. Pau na. Tá spawnando aqui no abrigado nessa área. Nossa, tem mímico, tem serigueijo. Pau na logo um megaton então, irmão. Ah, os caras tão tentando derrubar o Fornis. Uma bolinha aqui, caramba. Uma faísca. Beleza, mano. Encontrei um spot aqui, cara. Nerfado o serigueijo foi. Cadê ele? Vem no teu pai, irmão. Tá travadinho, tá? Tá travadinho. Não consegue chegar. Calma, seio. Mano, o serigueijo ficou travado lá, velho. Opa, tá vindo. Nossa, ficou bravo, hein? Pegatou, mano. Aqui deu merda, hein? Esse azulzão, esse verdão aqui, eu tenho medo. Vai pagar pra um. Umi. Umi. Já foi. Nossa, dividiu em dois. Beleza, mano. Que gostosinho tá essa gameplay. Mira do Fornis tá com... Ah, tomei. Toma. Ninguém sabe. A dúvida do sistema é o Fornis saindo vivo nessa situação. Mano, meu FPS tá morrendo. Beleza, eu falei bem no mapa, tá otimizado. Ele já não tá tão meio otimizado mais, tá? Double points pra nós. For sale, brother. Mano, dane-se o FPS. Dane-se o planeta. Opa, calma lá, irmão. Vem. Tá bugadaço lá, hein, cara? Não consegue, é? Consegue pegar o Fornis? E, tacou o Veneno, não deu em nada. E, vem o Fornis, vem. Ah, mas você não é tão forte assim, irmão. O Fornis te deu uma olhinha, tu sabe disso, irmão. Caramba, rapaz. Meu, nossa, gostei. Mais caixas, mais caixas pra nós. Obrigado. Nossa, mano, que armamento, hein? Tá, tá vindo umas armas bem legais. Eu tô gostando das armas, porque são armas do Cold War. E são armas do... Ah... E do BO1. Deixa eu só ver que arma que é essa. Ó. Essa aí, PK é God, tá? God e Tears aqui também, mano. Da hora, da hora. Ela não é tão pesadona. E deixa eu ver esse aqui. Nossa, HK mesmo, velho. Que legal. Caraca, que legal, mano. Da hora. Bom. Eu tô com umas armas legais. Ô, Stoner, pera aí, Chubuzão. Chubuzão, Chubuzão, deixa eu entrar. Não, não, injusto. Passei por tanto, passei por tanto pra parar aqui, não. Injustíssimo. Pra onde eu vou? O ônibus tá indo embora comigo, mano. Ah, rapaziada. Olha, mano, o que esse jogo fez comigo agora, velho. Puxa vida. Puxa vida, bro. Controlado, hein? E trollado. Mano, ônibus bugado, velho. Caramba, 48 bosses no mesmo tempo e o Fornis... E o Fornis não foi parado. Agora veio um busão bugado. Já era. Tem uma arminha que eu não vim na parede. Queria ver qual é. Eu vou aproveitar agora que eu consigo comprar o Double Tap. Vambora. Agora eu consigo. Agora vai. Double Tapzão. Do teu pai. Opa, calma lá, irmão. Calma. Calma. Calma, rapaz. Eu vou comprar essa aqui em vez da Kata. Você não pode sempre pegar o que você deseja, mas às vezes você pode jogar. Eu posso sentir a longevidade. Você não pode ver o que você deseja. Ai, 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 ai. Não tô sem... Nossa, eu tô sem Jugger. Ah, ele é XM4. Beleza. É a minha que a gente já tava jogando. Tá bom, vamos usar aqui, então, ó. Vamos ver pra onde a gente volta agora. Voltamos pra... Beleza, beleza, beleza. Tá bom, tá tranquilo. Caramba, tomara que minha voz melhore logo. Não aguento mais essa voz. Parecia que eu tô forçando uma voz que eu não tenho, cara. Tá? Beleza, vamos comprar... Ah, cara, o Red Dot ficou feio, Arma. Fascinante. Puxa vida, eu não gostei desse Red Dot, mas... 100 balas no Pente com 800 na reserva. A gente tem um monstro na nossa mão, tá? Bom, vamos comprar os perks clássicos agora. Eu acho que já tá tranquilo pra gente poder dar uma explorada a mais. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou comprar o Speed, né? O Speedzinho tem que ter. Speed e o Cola. Beleza. Só pra virar o round, mano. Pra virar o round que eu vou... Eu vou comprar o Revive. Eu acho que não tem mais Revive, né? É, o Revive acabou. Tá bom, não tem problema. A gente conseguiu comprar bastante perk... Bom? Né, Céu? Que eu posso falar assim? Bastante perk bom? Vambora. É... Eu vou voltar pelo teletransporte. Ah, tem uma challengezinha do bichinho lá. Eu queria ter montado o negócio no busão também, né? Eu não consegui, mano. Bem na hora eu fui cair. Ah, já sei. Outra coisa que eu quero testar. Double pack a punch. Ah, tem como fazer. Beleza. Vamos só juntar uma grana? Eu já faço. Ah, a estratégia desse mapa é ficar nesse lugar aqui, ó. Não vem subir do lado, mano. Janelinha uma aqui, outra lá no fundo do mundo. Isso é louco, velho. Bom, vou pegar aquele double points. Ah, tá. Ele coloca ali como turnage, né? Ele coloca escrito. Tá, meio feio, mas ok. Beleza. Uma granada pra vocês de presente. E vambora. Vamos ver pra onde a gente vai agora. Eu acho que a gente vai... Eu acho que eu suspeito o lugar, tá? Ô, louco. Verdade, a gente tem que voltar pra cá também, né? Beleza. Tem várias versões do speedcaller, então. Ué. Ué. Como assim? Como assim, velho? Não tem zumbi? Não tem nada aqui? Ué. Não entendi, mano. Não sei o que tá acontecendo. Tô ouvindo zumbi. Ele tem que virar round? Tá, tô começando a spawnar. Ah, tá. Ah, deve ter algo pra pegar aqui, tá? Porque a gente não ficou o tempo todo. É como se fosse uma área pra gente pegar algo, ó. Será, mano, que é isso? Agora eu fiquei meio perdido. Bom, 5 mil nesse cara... Vai ter uns corpos ali igual o da mob. Ok. Pô, agora eu não sei. Eu não sei o que eu devo fazer aqui. É que esse é, mãozinho. Pega. Vou. Eu parto com as means de destruição. Minigun? Nossa, Minigun parece que me deixou muito rápido. Ou é o Staminop? Deve ser o Staminop mesmo. Bom, vou juntar a grana pra poder usar... Usar esse boss aqui. Eu não me lembro de outro teletransporte. Eu tenho a vista. Valeu. Vamos ver se eu acho outro TP. Mano, não tem outro TP. Não tem, né? Eu achei não. Não tô vendo nada. Porta, sei lá. Também parece que não. Engraçado, velho. Que aquele TP lá me levou pra um lugar e não deu em nada. É muito estranho isso. Vamos dar uma olhada aqui embaixo de novo. Não é possível, cara. Ó, aquilo ali vai me levar pra diner. Aqui não tem nada de teletransporte. Ok. Vamos ver se abriu alguma coisa aqui. Não, acho que não abriu nada, não. Ó, teletransporte. Pull down. Tá, vamos... Voltar pra diner. Eu explorei lá, mas... E aparece que esse mapa não tem nada pra montar, né? Ou seja... Não deve ter mais nada. Ó, voltamos pra diner. Ok. Tem esse teletransporte, que é o que a gente usou. Beleza. Muito legal esses carros dentro da lava. Muito massa. Ó, busão, busão, busão. Busão pode ser que... Ih, tem um portal no busão, cara. Peraí, 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 rapaziada. Beleza. Tamo no buzunga. Vamos montar aqui, ó. Escada. Boa, garoto. Escadona montada no busão. Ah, legal, legal. Tá. Deixa eu ver você, como é que é? Oi. Tudo bem com o senhor? Quanto tempo que a gente não se vê? Beleza, meio bugado, muito bom. Ué. Tá, vamos ver o portal. Ok. Interessante. Nossa, tamo em town, cara. Caramba, demorei a reconhecer, véi. É town mesmo? É town sim, véi. Até diferente. Olha o bar, olha o bar aqui. Ah, ela tá bem limitada. Ela tá limitada, rapaziada. Olha o TP. Aqui é pro banco, ó. Caramba, quantas luzes, mano. Tá bonito isso aqui, tá? Pode crer, velho. Ó. Opa. Nossa, a arminha é boa, tá? Oh, massa. Aqui é a área que vai pro Jugger, a casinha do Jugger. Aqui é onde ficaria o Pack-a-Punch. Pô, muito legal, véi. Muito legal o mapa. Ele é bem... Ele é bem... Ele é bem bonito. E quando a gente pensa que ele estaria em desenvolvimento, você não vai me assustar não, vagabundo. É... Dá um... Você acaba relevando certas coisas, né, mano? Tipo... Não é a versão final, né? Pelo menos... Até então a gente sabe que não, né? Sabe que pode ser que melhore isso aqui. Sei lá, tem algum tipo de... De easter egg. Alguma coisa. Mas, pelo que tá dando pra experimentar, tá bem massa. Bom, vamos usar aquele teletransporte. Não tem nada aqui. Literalmente, né? E vamos usar esse TP pra ver onde vai dar. Farming, será? Ah, não. A gente voltou pra cá. Cara, será que o ônibus só aparece nessa área? Eu tô com essa dúvida. Por quê, mano? Por quê? Será que se ele aparecer em outra área e eu entrar pelo teletransporte, eu vou pra outras regiões do mapa? Agora eu tô nessa dúvida aí. Tá nice. Mas a gente já tem uma grana. Eu vou fazer o seguinte agora, rapaziada. Eu vou voltar... Será que é que eu vou pra... Acho que eu não vou pra tal. Ah, tá. Eu voltei pra cá. Beleza. Bom, eu vou... Eu vou usar o... Fazer o challenge do bichinho lá. Né? Ok. Bom, assim, mano. Finish mission? Bom, assim. Gastei cincoão nele. O que que aconteceu? Tá? Não entendi, rapaziada. Ah, apareceu o cara aqui. Tá, será que é isso que é o challenge? Uma parada que ele gosta pelo chão. Tá dando pra caramba. Mano, você não vai conseguir. Tá lá. Dead shot. É só isso que ele tem? É só isso que ele tem pra oferecer? É mentira, mano. E armas? Bom, deu apples. Krieg. Nossa, Krieg Zona tá diferente. Isso é uma fall isso aqui, mano. Uma fall automática. Ai. Ok. Nossa. Nossa. Ainda bem que eu tenho essa arma. Nossa, que cena automática. Credo. Lembrava da tech. Lembrei dela agora, do Cold War. Let's go, bro. Let's go, broly. Beleza, aí. B60, esse é forte. Do Cold War também. É hora de regrair essa roça. Caramba, mano. Muito legal, cara. Muito legal, mano. Nossa. O mais legal, acho que eu tô achando nesse mapa, é as armas. Ele pega armas antigas do COD. E parece que ele refaz elas. Não perdem o feeling delas, mano. Olha essa OG, cara. Opa, ali o Arnizita, brother. Imagina eu jogando multiplayer com essa OG, velho. Toma ali o Arnizita na boca, então. Pega o Farns. Muito legal, velho. Muito legal mesmo, tá? O cara que desenvolveu esse mapa, de verdade. Quem tá envolvido no projeto desse mapinha aqui, mano, tá de parabéns. Vou trocar mesmo a Sniper. Nossa, gostei da... A M82 é uma das armas que pra mim poderia deletar fácil, fácil. Essa Sniper deve ser um canhão jogando, tá? Caraca, com no round 18. Sem Pegapunch essa arma tá dando uma bala, velho. Isso aqui deve ser um canhão com Pegapunch. Toma. Toma. Nossa, eu preciso experimentar. Eu preciso experimentar, mano. Vou eliminar aquele caranguejo com uma bala de Sniper, brother. Tá, eu não entendi nada do challenge ali, tá? Se parecesse alguma mensagem em inglês, a única coisa que eu preciso... Pô, menção finalizada, é isso? Não foi? Entendi foi nada, mano. Entendi foi nada, brother. Isso aqui deve ser um canhão, velho. Ah, mudaram o reddote. Não precisa mexer no reddote, cara. Nossa, cara. Isso aqui é um estrago puro. Olha essa arma, cara. Ok. Eu gosto, tá? Eu sou fã. Caramba, mano. Que isso, velho. Vem, zumbi. Vem. Opa, errei o tiro. Aí é, bro. Cara, um tiro atravessa quantos você quiser de zumbi. Vou alinhar uma galera pra ver? Vou alinhar uma galerinha, tá, mano? Tirar onda aqui. Ih, vai nascer bichão. Vai nascer bichão. Holy. Toma na boca. Beleza. Tá, errei o cara. Mano, vamos testar aqui nessa reta. Quantos caras que a gente consegue pegar? Galera, mano. Já era o Megaton, fi. Já era o Megaton. Um na cabeça de cada um, tá? Primeiro, peraí, peraí, peraí. Um pra você. Um pra você. Certo tiro, né, Furnê? Um pra você. Mano, que arma é essa, cara? Achei o meta, mano. E dá pra atirar sem mirar com ela, cara. Dá pra atirar no... Nossa. Que isso, que isso, que isso, cara. Que sniper é essa aí, mano? Me conta aí, por favor. Que código ela é, porque eu nunca vi esse negócio, cara. Bagulho é muito poderoso. Um P5 já testei essa merda. E aí, bichão. Tá com medo do pai? Ah, bate... Botei pra... Botei pra correr todos os seus amigos, né, mano? Oh! Calma lá. Nossa. Que massacre tá sendo isso aqui, véi? Olha a rapidez que ela mira, brother. Que que é essa sniper, cara? O bagulho tá muito bufado. Falei, as armas tão muito desbalanceadas nesse mapinha, tá? Muito. Vem o Ted. Beleza. Mano, eu vou fazer pep aqui na AUG. E, rapaziada, eu acho que é isso, tá? Não tem muito mais do que isso aqui, o mapa. Se tiver, vocês vão me deixar nos comentários. E aí, quem sabe, um próximo vídeo fazendo o A+. Só sei que deu pra gente poder descobrir o meta aqui, ó. Estratégia meta. Com arma meta. A gente bateu nos caras. Opa, tá bonito isso aqui, tá? A única coisa, ó. Minhas falas sobre o mapa. Gostei bastante. O mapa é muito bonito. Pra mim, o maior destaque desse mapa são as armas, eu acho. É... Muito legal os bosses, tá? O... O escorpiãozão lá, que é a escorpião, né? Opa! Avograd também. Nossa, que legal. Que legal, velho. Eu não sabia dessa não, mano. Isso aqui é nova. Posso... Posso, Avograd? A braba. Acho que ele não tá morrendo, mano. E aí, brother? Tá. Enfim, tava falando, o Avograd cortou minha visão aqui. Calma lá. Calma lá. Mas, em resumo, o mapa é bem interessante. Aquilo que eu falei, ele tá indo bastante em movimento, então... É difícil também, queira julgar demais o mapa. Mas eu só sei que eu curti, mano. Me deixa nos comentários o que vocês acharam, né? Opa. Mano, eu só sei te eliminar na facada. Será que eu tenho que levar ele pro teletransporte, velho? Vem comigo pro TP. Bora, eu e você juntinho no teletransporte. Vem. Cola mais um pouco, mais um pouquinho. Coladinho, coladinho. Bora. Beijando mesmo. Ah, deu certo, mano. Não sei se era isso. Deu certo, velho. What the fuck? Olha esse Galva Knuckles. Que bagulho lindo. Mano, tem que aplaudir o cara que fez esse mapa. Mano, o cara conseguiu. Deve ter muito mais coisa pra... Olha esse Galva Knuckles. Que parada bonita, cara. Olha esses efeitinhos, mano. Ele conseguiu evoluir. O que já era muito bom no meu 2, cara. Cara, que aulas nesse mapa aqui, tá? Não tem. O ponto alto desse vídeo aqui, o ponto alto desse mapa são as armas. E o quão bem elas estão no jogo, cara. Isso aqui é aula pra COD, mano. Muito bom, velho. Não tem um caiu nível. Ele não só pegou as armas e colocou, mano. Ele trabalhou cada uma delas. A skin das armas. O design. O feeling de cada uma. Tá uma parada absurda, velho. Que mapa incrível, cara. Que mapa incrível, rapaziada. De verdade. Meus parabéns pelo desenvolvedor desse mapa aqui que o cara deu aula. O cara deitou mesmo, mano. Gostei muito do mapa. Gostei bastante. Mas agora eu vou deixar com vocês. Deixa nos comentários o que você achou. Comenta aí embaixo. É claro, não esquece de seguir as minhas redes sociais. E participa também das nossas lives. O link também tá na descrição. Tá bom, rapaziada? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar da minha voz tá uma porcaria. E nos vemos aí no próximo vídeo. No próximo mapa. Lembrando, não esquece de deixar ideias de mapas de questões homens que você gostaria de ver aqui no canal. Grande abraço a todos. Valeu, falou. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí